E se a sua criança já tá aí pedindo presentes no dia das crianças, dia 12 de outubro, a São Caetano Eletrônico tem. Se você não tem tempo, não tem problema nenhum, porque eles entregam domicílio, não é, Gabriel? Liga pra gente, mandamos entregar, facilitamos aí na sua casa mesmo. Olha, Playstation novo da Sony, saindo 1 mais 5 de 79 reais. 1 mais 5 de 79. 1 mais 5 de 79. Home Cutter Pioneer, quanto você vai fazer? Esse aqui é o HTT 201 da Pioneer, completo, com 6 caixas, inclusive com subwoofer, remoto total, receiver, audio e vídeo dolo biológico, saindo 1 mais 5 de 157 reais. 1 mais 5 de 157 reais. E ainda aceita ser usado como forma de pagamento? Olha, toda a linha de portáteis, quem quiser nós temos a linha completa de portáteis. A criançada adora, e aceitando usado como forma de pagamento, melhor ainda, bem mais fácil. Essa filmadora eu acho 10, é a Panasonic, o monitor aqui é articulado, tem sua facilidade, não é? O visor, deixa eu mostrar o visor aqui pro lado de cá, mostra pra cá. Aí, quanto tá saindo essa aqui? Essa tá saindo, é a Panasonic, TV 557, 1 mais 5 de 216 reais. 1 mais 5 de 216 reais. Você vê tudo em 6 vezes aqui na São Caetano Eletrônica, e tem outras opções de filmadoras pra você escolher. Agora aqui tem o fax, esse fax aqui. Caixa Zep 780, corta papel automático, tem 3 caixas postais, secretária eletrônica digital, novo, saindo 1 mais 5 de 85 reais. 1 mais 5 de 85 reais. 1 mais 5 de 85 reais. Aqui, Aiva, esse Aiva aqui é bem especial, né? Esse é o assamento da Aiva, nós estamos desafiando o preço desse produto, ele tem 3 CDs, o controle de remoto dele é total, já é a linha nova 98 com o surrão de embutida, saindo 1 mais 5 de 126 reais. 1 mais 5 de 126 reais. São Caetano Eletrônica, todos os dias direto e reto, não fecham nunca. De domingo a domingo estão aqui pra te atender e entregam a domicílio também, de repente você não precisa sair de casa, fica mais tranquilo. Muda por telefone, facilitamos o pagamento aí na sua casa, empregamos o produto, liga e vai receber o produto com comodidade em casa. Rua Silva Bueno, 1-225-Nipiranga. Telefone é 6915-7888. E quem comprar no domingo exige uma máquina fotográfica de brinde. É isso aí, São Caetano Eletrônico, agora tudo em 6 vezes pra sua maior tranquilidade.